Aperta o cerco à Mesquita Al-Fatah, o exército egípcio que na sexta-feira cercou a Mesquita no centro do Cairo, entrou no edifício para negociar com os partidários do presidente Mohamed Morsi, que se refugiaram no interior para fugir à violência na Praça Ramsés. Mulheres e crianças foram saindo sob escolta das forças de segurança e segundo informações vindas do interior da Mesquita, cerca de 400 pessoas encontram-se ainda barricadas. O exército diz garantir uma saída segura da Mesquita aos apoiantes de Morsi, que ainda se encontram dentro do edifício. Muitos corpos e pessoas feridas já estavam no interior da Mesquita mesmo antes do cerco ter começado. A polícia chegou esta manhã para tentar controlar a multidão anti-Morsi da entrada. A Mesquita está na Praça Ramsés, cenário da pior onda de violência na capital na última sexta-feira.